Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um episódio da série mais dramática e emocionante de modo carreira do YouTube. Quero saber de vocês se já se recuperaram deste jogo que ainda é falado, ainda está em destaque, né pessoal? Nossos jogadores de férias, mas as manchetes não param de citar esse jogo histórico. Eliminamos o Leeds, conseguimos um acesso, o que muda completamente o nosso planejamento, né galera? Qual foi a sensação de vocês com essa final e a semifinal também que foi dramática? E hoje é o início de mais uma temporada, né pessoal? Vai ser nossa segunda temporada aqui, já quarta temporada do nosso treinador. Vocês estão vendo aí que o mercado da bola está agitado e estamos na Premier League, galera. A liga nacional mais difícil do mundo e como a gente subiu, o planejamento também muda, né pessoal? Se a gente não tivesse subido, o padrão de contratação seria um para a Championship, como a gente subiu vai ser outro, porque a gente precisa elevar o patamar técnico do nosso time. Time esse que já sofreu quatro baixas, meus amigos. Mas antes de apresentar aqui para vocês os nossos objetivos aí da série, né pessoal? Dividir aqui em objetivos a curto, médio e longo prazo, né pessoal? Então os objetivos aí a curto, barra, médio prazo, né? Seria obviamente o primeiro acesso, né? Então eu coloquei aí para a gente subir em duas temporadas, nós conseguimos já na primeira. Então já batemos essa marca aí. Coloquei também para a gente sempre tentar no mínimo bater oitavas de final da FA Cup. Conseguimos isso na temporada passada. Vamos tentar repetir nessa temporada. E agora que a gente subiu, né pessoal? O que a gente vai querer fazer? Não ser rebaixado. Então a gente não vai ser... Tem aí como meta principal nessa temporada de Premier League não ser rebaixado. E aí agora dá para a gente incluir aqui os objetivos no quesito rivalidade e clássicos aqui nacionais, né? Que a gente tem três rivalidades muito fortes. A principal delas é contra o Wolverhampton, né? Mas a gente é rival também dos times ali de Birmingham. Tanto o Birmingham contra o Aston Villa. E nessa temporada a gente vai ter dois clássicos pelo menos, né? Wolverhampton e Aston Villa aqui na primeira divisão. O Birmingham está afundado lá na terceira divisão. Então estão num padrão distante do nosso, meus amigos. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, esse início de nova temporada eu vou dividir da seguinte maneira. Então, primeira parte, somente com janelas de transferências. A gente vai fazer um planejamento bem bacana aqui. Teremos mudanças e alterações táticas nessa pré-temporada. Porque, galera, a gente vai mudar um pouquinho. Vamos ter outras formas de jogar, principalmente pensando nos grandes jogos, galera. A gente tem um treinador aqui jovem, ousado, da escola do Bielsa, da escola da Espanha, né? Do Tic Tac. Então o que a gente vai tentar trazer pra esse elenco aqui? Qualidade técnica pro elenco justamente pra gente conseguir executar o que o nosso treinador tem como pensamento e filosofia de jogo. E pra isso a gente precisa de qualidade. O que que acontece, galera? McNair... E aí eu vou explicar o padrão de contratações pra vocês que o West Brom costuma utilizar na vida real. Já adiantando aí que pelo que eu tava vendo, galera, pesquisei e fiquei até surpreso. Geralmente, o West Brom é aquele time que vai na... como se fosse ir numa feira. Vai a baciata. Contrata muito e vende muito, galera. E, logicamente, nisso aí tem alguns padrões, né? Na maioria das vezes o nosso time pega jogadores ali sem contrato, por empréstimo e de times que foram rebaixados. Então a gente vai tentar seguir essa linha aqui. E aí é por isso que é legal estudar sobre o clube que você tá comandando, galera. Vou contar uma curiosidade aqui. O nosso clube tem uma relação muito estreita ali com o Celtic da Escócia, galera. Inclusive, o Johnston, nosso ponto esquerdo aqui, ele foi contratado na vida real na temporada passada, vindo justamente do Celtic. Mas antes disso ele tava emprestado no nosso elenco. Então o que o West Brom fez? Pegou ele emprestado, gostou do desempenho dele, comprou ele em definitivo, vindo do Celtic. Então, obviamente, a gente vai tentar explorar esse mercado escocês, principalmente com o Celtic ali, que é nosso parceiro, né? E tem um cara lá que eu gostaria muito de trazer pro nosso time. Então vamos lá, galera. Adentrando no nosso elenco, nosso estilo de jogo, que o nosso treinador quer propor aqui. É da escola Bielsa, aquela escola, né? De técnica, marcação-pressão, times ali bem que se movimentam muito, jogadores trocando de posição, jogadores intensos na marcação. E a gente tá tentando utilizar um pouco disso e um pouco da escola do nosso treinador, que é a escola espanhola do Tic Tac ali, né, galera? Pra isso, obviamente, a gente teve muitas dificuldades na temporada passada. Vamos sofrer nessa bastante e não vai ser pouco não, tá, galera? Vai ser muito, porque a gente precisa qualificar esse elenco. E aí, primeira coisa, e aí um detalhe, tá, galera? Não sei por que que no jogo aqui o McNair, na vida real, ele tá emprestado no West Brom e o contrato dele acaba no fim desse ano mesmo, 2024. Então, eu não tinha reparado esse detalhe. O Racite, por exemplo, também tá emprestado, porém ele voltou. Tinha uma cláusula no contrato dele. Se o Sassuolo subisse, ele iria voltar e a gente não ia ter a prioridade na compra. Então, foi o que aconteceu. O Sassuolo subiu, chamou o Racite de volta. Já perdemos um titular. Perdemos o segundo titular, que era o McNair. Então, como o jogo aqui, não sei por que, ele não tava emprestado no nosso elenco, ele tava em definitivo. O que que eu fiz, galera? Eu rescindi aqui com ele pra ser o padrão ali da vida real. Então, rescindi o contrato dele porque ele, na vida real, ele tá emprestado. Então, o empréstimo ia acabar e vamos combinar que nem eu, nem vocês, queria que a gente ficasse com o McNair na nossa zaga. Então, a primeira prioridade já vai ser um zagueiro. Bartley, nosso capitão, galera, resolveu se aposentar. Ele tinha duas situações. O contrato dele já tava acabando e, na temporada passada, galera, ele ficou machucado a temporada inteira. Inteira. Como eu coloquei aqui a opção das lesões, né, no modo realista, até pra ele voltar, ele demorou a voltar. Ele machucou com uma lesão que ficou oito meses parado. Ele só voltou justamente no último jogo que foi contra o Leeds, né, pessoal? Então, eu tô mostrando a escalação aqui pra vocês. Já vou mostrar que trouxemos um jogador no pré-contrato, tá, pessoal? E aí, um outro jogador que a gente rescindiu o contrato, que não se adaptou aqui ao nosso elenco. Eu fui ver na vida real, nem na vida real ele tá jogando. É o Frabota, tá, galera? Ele chegou nesses moldes também. Então, o que a gente vai explorar? Jogadores livres, de graça, no Free Engine, né? Jogadores sem contrato. Jogadores por empréstimo. E aí, jogadores de times ali que brigam por rebaixamento ou que foram rebaixados ali. Então, isso que a gente vai explorar nessa janela de transferências, galera. Então, passando o nosso elenco aqui, a gente tá com três goleiros. Qual que é o planejamento pra essa temporada? Ficar com três goleiros mesmo. Só que o Altimit, ele tá querendo jogar. Então, a gente vai negociar ele. Vamos ficar com o Palmer, titular absoluto. O Griffins vai ser nosso suplente imediato, goleiro de Copas. E o terceiro goleiro vai ser o goleirão, nosso goleirão da base, o Quero, né, pessoal? Ele vai subir. Lateral esquerdo, rescindimos com o Frabota. Só temos o Stiles e ele foi titular na temporada passada, mas com muitas ressalvas, né, pessoal? Vamos atrás de um lateral esquerdo. Na zaga, perdemos dois zagueiros. Então, nós só temos o Ajay, o Amartey, que também já tá acabando o contrato. A gente trouxe ele ali pra tampar um buraco. Então, não dá pra contar muito com ele, até pela idade, já de 30 anos. Temos o Regen, que a gente tá disposto a emprestar a ele, galera, que ele também não se adaptou bem aqui. Um que volta de empréstimo é o nosso garoto Taylor. Vai ter oportunidades nessa temporada. E trouxemos uma grande oportunidade e polêmico jogador aqui, galera. Trouxemos o Jack Hendry. Tava no seu último ano de contrato lá no Al-Hitfac, na Arábia. Brigou com o Steven Gerra e foi mandado embora pelo seu clube, galera. Então, obviamente, a gente aproveitou porque é um zagueiro que já atuou aqui na Championship, conhece futebol inglês. É escocês, jogador aqui do Reino Unido. E aí, a gente vai buscar características diferentes. Nós temos aqui o Ajay, que é um monstro na fisicalidade, um cara muito bom fisicamente. Nosso pilar, né, pessoal? O Endry chegou nesse ponto de ser um cara mais alto, mais físico. E o zagueiro que a gente vai ir atrás vai ser um zagueiro diferente. Um cara técnico, de qualidade, que saiba sair jogando com calma, sem desespero. Porque a bola no pé do McNair queimava, né, galera? O garoto Cortez a gente vai negociar sem condições. Lateral direito, só temos o Furlong. Garoto Palomina aqui a gente vai emprestar pra ele ganhar a rodagem. Então, o Furlong, a princípio, vai ser nosso lateral reserva. Quem jogou de lateral e foi bem, cumpriu bem a função, foi o Molumbe. Mas nessa temporada, entre aspas, ele é o substituto do Hassit. A gente perdeu o Hassit, o Molumbe vai voltar a jogar na dele, no meio campo, tá, pessoal? Então, lateral direito, a gente vai trazer um lateral pra ser titular do nosso time, tá, pessoal? No meio campo, a gente tem o Mowalt, o Mowrell, o Diakite. Galera, ele teve uma grande evolução. O Diakite é um dos exemplos que o Ashit Brown contratou de graça, sem contrato, sem time. E vocês percebem que o contrato dele já tá acabando. Mas, como ele jogou muito bem na temporada passada, nós vamos apostar nele nessa temporada. É um jogador jovem que, se bem trabalhado, pode dar bons frutos aqui pra gente. A garotada, todo mundo subiu, galera, essa pré-temporada. Então, conforme eu falei pra vocês, eu vou dividir aqui, antes de continuar mostrando o elenco, eu vou mostrar o calendário, tá, pessoal? Como que vai ser o nosso planejamento. Olha só, qual que é a nossa intenção. Nós temos aí, praticamente, sete arredondando aí. Nós temos duas semanas até começar os amistosos. Então, qual que é a intenção? Nosso treinador e nossa diretoria já tá trabalhando pra, quando chegar os amistosos, a gente já ter todas as contratações disponíveis. Depois que os jogadores voltam agora, nós vamos dividir essa pré-temporada em primeira parte, janela de transferências, que é esse vídeo. Segunda parte, amistosos e mudanças e testes táticos. E a terceira parte, aí, é o início oficial da temporada, que ainda não... Daqui a pouco eu vou mostrar o calendário pra vocês oficial, tá, galera? Então, nessas duas semanas, a gente vai trazer quem que a gente quer trazer e vender quem que a gente quer vender pra quando chegar o primeiro amistoso que a gente vai disputar. A gente já tá com as contratações todas aqui no elenco, galera. Então, a gente quer trabalhar porque teremos uma mudança ali. O que o nosso treinador tá pensando é o seguinte, trazer uma variação tática aqui. A gente tá jogando no 4-2-3-1, que, às vezes, a gente muda pro 4-3-3. E aí, a nossa variação, principalmente, contra os times grandes. Aí, aonde ele tava adaptado, lá quando ele era auxiliar do Bielsa, trazer aquele 4-1-4-1 do leads do Bielsa aqui pro nosso Ash Brown. Então, principalmente no momento defensivo, o Jack T vai ser esse 1 ali do meio campo, né? Vai ser aquele volante que não vai sair, galera. Vai ficar só marcando, vai ser quase como se fosse um terceiro zagueiro. Então, no segundo episódio, aqui da segunda temporada, que eu vou entrar nesses detalhes táticos, tá? Aqui, nesse primeiro episódio, é só pra falar o planejamento da temporada. Vender, emprestar e contratar, galera. A garotada toda subiu, que a gente vai usar os garotos no Amistoso. Quem se destacar, permanece na temporada. Quem não for bem, alguns aqui a gente já tem intenção de negociar. E outros, a gente vai emprestar. Um dos que a gente vai emprestar é esse Matthews aqui, que subiu extremamente talentoso, galera. E aí, vindo lá pro ataque, a gente tem o Grant, que a gente vai transformar ele definitivamente em atacante, né, pessoal? E aí, um grande problema. Nós temos um problema. Que nós temos o Grant. Então, ele foi um dos pilares, né, pessoal? Só que a suplência nossa é Magia e Devante Cole. Temos um problema. Se eles não foram bem, nem na Championship, quem dirá na Premier League? Esperamos que eles queimem a nossa língua. São dois jogadores aqui. O Devante Cole é outro cara que chegou nessa linha de jogador de graça. Chegou sem contrato. Então, é aquilo, galera. Se chegar a proposta, a gente tá disposto a negociar, tá? Porque nenhum dos dois aqui convenceram. Então, eles vão ter que trabalhar muito pra mostrar que merece ficar. E aí, a gente trouxe ali o Smith, né? Temos o Wallace ali pra ser o suplente ali do Swift. E nas pontas é onde a gente tem um problema. Porque Johnston foi muito bem. E aí, nós temos a seguinte situação. O suplente a ele é o Smith. Ok. Pode ser, né, galera? Mas vamos atrás de um ponta. Porque não dá pra jogar com o Danganá na Premier League. Ele não foi bem nem na Championship. E aí, galera? Ele se reserva? Ok. Mas, titular não dá. Sem chances. Essa é a nossa análise do nosso elenco. Por quê? Se a gente para pra analisar o que foi a temporada passada, a gente tem pilares. Quais são os pilares? Palmer, indiscutível. Pra muitos, o melhor jogador da temporada. Ajay, indiscutível. Foi muito bem na zaga. Eu considero um pilar Swift e Grant. Então, pra mim, o nosso elenco teve quatro pilares. Palmer, Ajay, Swift e Grant. Jogadores que se destacaram como Molumbe, Diakite e o Johnston. E jogadores ali na média. O Styles, o McNair foi ok. O Hassit foi muito bem. Então, a gente vai ter que trazer um cara bom. Porque o Hassit foi bem. E o de enganar, pra mim, do nosso time titular, o pior foi o de enganar. Ou seja, então, qual que é o nosso planejamento para contratações? Zagueiro, laterais, tanto direito quanto esquerdo, meio campista e um ponta. E, pra fazer isso tudo, é aquilo que a gente fala a mudança do jogo mais valioso do mundo, né, pessoal? Pra isso, foram adicionados aos nossos cofres 54 milhões de libras, né, meus amigos? Obviamente, tem aqui a graninha do salário. Arredondando aí 50. E aí, obviamente, a gente tem inúmeras opções aqui na janela de transferências. E aí, galera, uma coisa que eu vou tentar fazer aqui, tá? É o que eu conversei com vocês. É, galera, não importa o overall, se o cara vai evoluir, se não vai, se tem potencial, se não tem potencial. O que eu quis fazer aqui foi o seguinte, galera. Eu vou passando aqui pra vocês. Nós temos aqui inúmeros jogadores de várias as posições, de todas as posições, de características que a gente quer, de características diferentes. Então, galera, dentre essa lista gigantesca aqui, tem jogadores pra Championship, se a gente tivesse continuado na Championship, e jogadores pra Premier League, se a gente subiu esse pra Premier League. Então, como a gente subiu pra Premier League, obviamente, a gente vai ir atrás dos nomes que eu me propus aqui para buscar para a Premier League. Porque o que a gente quer pra essa temporada? Qualidade técnica, meus amigos. E aí, galera, eu falei pra vocês, deem um spoiler aí, quem era mais atento, eu falei. Nós vamos atrás de dois jogadores do Las Palmas. Na verdade, era três. Nosso treinador espanhol, influência espanhola. E aí, galera, um cara que era o meu sonho pra essa série acabou, morreu. Tem que ter mudança de planejamento, né, pessoal? O meu sonho aqui do futuro era esse carinha aqui, Alberto Moleiro. Ele é o camisa 10 do Las Palmas. Eu já vi vários jogos do Las Palmas na temporada passada, galera. Ele é muito bom. Típico jogador espanhol, baixo, técnico. Mas o Barcelona estragou a nossa vida e acabou de contratar o cara, galera. Então, missão fracassada aqui já era. Não teremos o Moleiro nessa série. Era um cara que eu queria ter aqui no futuro. Não ia ser nessa temporada. Mas talvez na terceira temporada nossa aqui, a gente permanecendo. Só que aí o Barcelona fez o favor de estragar. Mas nós temos alternativas, tá, galera? Então vocês estão vendo aqui. Jogadores não faltam aqui pra gente. E alguns de vocês aí acertaram. Alguns dos jogadores que a gente ia atrás. Então agora, sem mais delongas, vou começar a apresentar aqui pra vocês os jogadores que a gente vai atrás e o porquê que a gente escolheu esses jogadores. Vamos lá, meus amigos. Então o primeiro reforço que a gente vai atrás nessa janela de transferências. Galera, o que a gente precisa? A gente perdeu dois zagueiros no nosso elenco. Um por aposentadoria, um por finalizar o contrato. E aí, obviamente, a gente tem que começar reforçando a zaga. E aí, olha só. Por isso que eu dei um pequeno spoiler pra vocês do Las Palmas, galera. A gente vai atrás de Mika Marmol. E aí, dando o contexto da contratação, né, pessoal? Por que esse cara? Primeiramente, porque ele é espanhol. Nosso treinador é espanhol. Escola o quê, galera? Escola tic-tac. E esse jogador é simplesmente formado em La Masia. O cara é formado, criado no Barcelona. E o que os jogadores do Barcelona aprendem desde cedo, galera? Jogador técnico, de boa técnica, de bom passe, de boa qualidade. Então, galera, vocês percebem? É um zagueiro. O que a gente vai tentar combar? No Ajaí, a gente já tem um cara que não é tecnicamente brilhante, longe disso. Mas ele é um cara muito alto, muito forte, de muita explosão física. E aí, o Marmol já é o oposto. Ele não é forte. Ele não é alto. Porém, ele é técnico. Ele tem qualidade. Então, o que a gente quer fazer? Sair jogando, sair com categoria, sempre de bola no chão. A gente vai trazer um zagueiro que sabe jogar com a bola no pé, galera. Se apertar ele, ele vai dar conta de sair. É um zagueiro baixo, porém de muita técnica, de boa velocidade. E o principal que a gente quer? O cara tem bom passe, galera. Passe curto. 79 de passe curto. Ou seja, é o típico zagueiro que não erra aqueles passes que não é para errar, galera. Então, é isso que a gente quer aqui. Tem característica ali, um playstyle bacana de interceptação, né? Então, é um jogador super interessante. Salário muito baixo aqui para os nossos padrões. E final de contrato com o Las Palmas. E ainda, o Las Palmas, eu mostrei para vocês no último episódio. Foi rebaixado no Campeonato Espanhol. E um dos ativos maiores do Las Palmas é justamente Mika Marmol, meus amigos. Então, ele é uma aposta. É arriscado? É. Mas a gente quer um cara qualidade técnica. Nossa, isso que é uma aposta 100% do Corberan. Se der certo, méritos totais para ele. Se não der certo, der méritos para ele. Mas é o risco que a gente corre, né, galera? Final de contrato. Então, vocês estão vendo aí. Dá para a gente pagar menos. Bora lá negociar com o time espanhol. Vamos lá, galera. Então, lembrando que as negociações aqui estão inflexíveis, realistas. Ou seja, é mais difícil, né, galera? É mais difícil da gente comprar e mais difícil da gente vender. Então, o que a gente vai propor? Ele está no final de contrato. O Las Palmas vai precisar vender. Para a gente ajudar o Las Palmas, a gente vai oferecer um garoto da nossa base. E deixar uma cláusula de venda futura para eles. Mas os caras não querem, hein, galera? Não querem. Mas como a gente tem alguns garotos aqui, pessoal. Vamos tentar ajudar o Las Palmas lá na recuperação deles, né? Então, a gente vai tentar aqui... Temos garotos para emprestar e para negociar, tá? Um dos que a gente quer negociar é o Ebert aqui. Nosso garotão. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui aos 17 milhões de libras. Mais um garoto ali para eles, né? Para ver se eles vão aceitar, né, pessoal? Vamos ver. Não vai ser fácil as negociações aqui. É. Eles não querem, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que pagar. Vamos lá. Vai ser complicado. Vamos fazer o seguinte. Vamos oferecer aqui 17 milhões e 500. Ai, ai, ai. Vamos ter que aumentar, galera. Porque eu queria pôr uma cláusula de venda futura. Mas eles não querem venda futura. Eles querem um valor a mais agora. Então, vamos oferecer aqui 18 milhões e 550 mil libras. Possivelmente vai ser a contratação mais cara nossa da janela, tá? Nossa. E pediram para pensar, hein, galera? Tenso. Pediram para pensar. Tensão no ar. Mas vamos lá. Vamos ver o que nos espera. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Porque tivemos uma contraproposta aqui. E vamos aceitar, galera. Olha só. 18 milhões e 600. Eles aumentaram um pouquinho ali. Porque sabe também que não pode ficar escolhendo demais, né, galera? Porém, eles querem 7% ali de uma venda futura. Vamos topar, galera. Vamos topar. Pagar 18 milhões e 600 mil libras aqui. Mais 7% se no futuro a gente vender para o Las Palmas. Está bom demais, galera. Está dentro do que eu me planejei aqui para um bom zagueiro aqui para o nosso nível. Então, vamos fechar o contrato com ele. Vamos lá, então, pessoal. Vamos negociar com o nosso garoto aí. Face real. Então, a gente deu um papel ali. Ele vai ser importante. Porém, ele quer ser... Está vindo já pedindo muito, né? Mas a gente vai aceitar porque ele vem para ser titular, tá, pessoal? Então, ele não é bobo também, né? Ele sabe que ele vai ser titular. Então, vamos dar o contrato aqui. E, obviamente, esse é um cara que a gente traz pensando no agora e também no futuro. Então, vamos oferecer aqui para ele 5 anos, tá, pessoal? Então, 5 anos aí de contrato para ele. Contrato máximo aqui. Jogador muito promissor. E aí, né? Só do cara ter o crivo ali das categorias de base de Lamazia, né, pessoal? A gente está feliz demais. Mas, olha só, uma multa até interessante pensando aqui no nosso futuro, tá, galera? Mas, não vamos correr o risco, não. A gente não quer multa recisória, tá? Não queremos multa recisória. E aí, a gente tinha aqui um teto para ele de até 45, tá, pessoal? Que foi o que eu pensei aqui. Então, eles já pediram uma bonificação ali. Beleza. Vamos só aumentar aqui para ele as luvas de assinatura, tá, pessoal? E a gente retira ali a bonificação. Vamos lá. Vem aqui dentro do nosso teto. Lembrando que essa temporada o nosso teto sobe ali, né? Todo mundo que se destacou teve um aumento considerável no seu salário. E aí, a gente vai trazer sempre dentro do teto aqui do elenco. E tá aí, meus amigos. Vamos dar as boas-vindas. Mika Marmol, zagueiro espanhol, muito técnico, revelado por Lamazia pelo Barcelona. É jogador do West Brom nessa volta à elite. Nessa volta à Premier League. E aí, agora a gente vai ter um combo, hein, galera? E detalhe, eu não falei com vocês, mas ele é canhoto. Então, a gente vai ter a Jai ali. Físico, altura, bolas pelo alto. E o Marmol, técnica, velocidade, agilidade, qualidade de passe. Então, a gente tem um combo, uma mistura muito boa. Vamos ver se vai dar bom entrosamento. Tá aí. Já chega, recebe a camisa 3. Bacana. Pode ficar com a camisa 3. Eu acho que era do McNair, né? Então, eu acho que se a gente pensar o que a gente tinha e o que a gente tem agora, galera, tá sensacional. Gostei muito dessa contratação, galera. De verdade, gostei demais desse reforço. E a avaliação, vamos ver. Ah, a gente pagou muito bem, né? O cara tá no fim de contrato. Excelente. E o overall, né, galera? Já chega aí sendo disparado o overall mais alto do nosso time. Obviamente, né, pessoal? A gente tem que pensar que aqui é Premier League. Não adianta a gente querer ficar usando jogador fraco que não vai dar. Temos uma resposta aqui positiva do Semênio. Já dei um spoiler aqui de um outro jogador. Mas antes de falar aqui com o Budermouth, vamos ver aqui o nosso zagueirão no nosso elenco. É, galera. E vocês percebem aí que ele tem grandes qualidades, né? Um cara com 79 de aceleração, 84 de sprint. Muita, muita qualidade técnica aqui. 86 de salto, né? Mesmo sendo um jogador baixo, mas ele tem boa impulsão. E vou falar, caiu bem demais esse uniforme do Westbrook pra ele, hein, galera? O garoto ficou estilo aqui com a nossa camisa. É o primeiro reforço. Comentem aí a opinião de vocês. Porque agora a gente vai em busca do nosso segundo reforço nessa janela. E vamos lá, né, galera? Depois de ter reforçado o nosso sistema defensivo ali, a nossa zaga, agora a gente vai pra posição que a gente terminou com um jogador improvisado, né? A gente jogou praticamente a temporada inteira com um volante improvisado de lateral direito. E o lateral direito que a gente vai atrás é o holandês aqui, Van Evijic. Aqui, né, pessoal? Um cara muito interessante do Conventry. E aí é o que eu falei pra vocês, né, pessoal? Explorando aqui o estilo que o Westbrook costuma fazer, né? De pegar jogadores de times rebaixados, das próprias ligas ali inferiores da Inglaterra, né, pessoal? O Conventry foi um rival nosso ali na briga pelo acesso e eles não subiram. E um dos jogadores mais valorizados dele é justamente esse lateral direito aqui. É um cara que tava no meu planejamento da série aqui de contratação, tá, pessoal? E algumas pessoas aí no campo de comentários indicaram ele. Então, não vou lembrar o nome aqui agora, mas pra quem indicou ele aí, acertou. Parabéns. É o cara que a gente vai atrás. Jogador, galera, que a gente quer, quando eu for falar na pré-temporada e nos amistosos da tática e o que a gente pretende na Premier League, vou explicar por que a gente tá trazendo esse cara aqui, que a gente quer um cara, né, de explosão, de velocidade, que ataca bem. E ele é esse tipo de jogador, né, pessoal? Então, vamos lá negociar com o Conventry. É outro cara que tá com o seu contrato ali na reta final, que vai facilitar pra gente. Então, bora lá. Vamos lá, galera, negociar com o Conventry. Então, obviamente, né, pessoal, antes de eu trazer essas negociações aqui, eu já fiz uma breve análise aqui dos nossos rivais e eu vi que o setor ofensivo lá do Conventry tava só com dois jogadores, tá? Então, eles estavam só com dois atacantes. Então, por isso que eu ofereci esse Cleary aqui, que é um jogador que voltou de empréstimo no nosso time. Só que eles não quiseram, tá, galera? Então, vamos ver se a gente tem outra peça ofensiva aqui, porque a outra opção é um cara que chegou de graça aqui no nosso time, mas, assim, não rendeu, né, galera? Sinceridade e o contrato dele tá acabando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar envolver o Devante Call aqui nessa negociação. Vamos oferecer aqui 9 milhões e 500 mais o Devante Call, porque eu vi que o elenco do Conventry tá só com dois atacantes no elenco, tá, pessoal? Oh, pode ser um bom sinal. Eles pediram pra pensar, então vocês estão vendo que as negociações estão mais difíceis, né? Nunca a gente consegue nada de primeira. Vamos ver o que eles vão pensar. É, galera, então eles realmente não aceitaram ali o Devante Call, tá? Eles querem 13 milhões e 800. Vamos só tentar oferecer o garoto aqui que a gente quer vender, né, que é o nosso querido Herbert aqui. Ele a gente quer vender, então vamos oferecer 10 milhões e 200 mais o nosso garoto. Eu acho que eles não vão querer, aí a gente parte pra negociação em definitivo mesmo, tá? É, eles querem 13. Vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo ali que a tensão já tá aumentando, né? Vamos lá, 11 milhões e 500. Eu queria colocar uma cláusula de venda aqui, né, pra dar uma baixada nesse valor. Vamos lá, vamos tentar fechar pelo valor dele. Eles querem 13. Ai, 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 galera. Tá complicado, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos no 12 e 500. Não, 12 e 750 mil libras. É mais do que ele vale. É um cara que também tá no fim de contrato, então não adianta eles quererem ficar. É isso, galera. Tem que ser inteligente. A última palavra tem que ser nossa. E por isso que é bom ir atrás de jogadores assim que o contrato já tá se encerrando, né, pessoal? Porque o time fica com duas opções. Ou vende ou perde de graça depois. Então, sem mais delongas, bora negociar o contrato do nosso novo lateral. Vamos lá, galera. Naquela mesma situação de jogador jovem que a gente traz pensando no nosso futuro, né? Então, são apostas? Pode ser arriscado pensando em Premier League? Pode, mas são jogadores, galera, com idades ali, com muita margem de evolução. Então, é aquilo. A gente, os caras bem trabalhados, eles podem dar bons frutos aqui pra gente. E como a gente tá trazendo por valores acessíveis e são jogadores jovens, no futuro, a gente pode vendê-los ali, né, e fazer um bom lucro com esses jogadores. E aí, lembrando, né? Então, esses caras que a gente tá trazendo aqui, a gente tem um teto pra eles de 40. Esse aqui já é diferente porque ele já jogava na Premier League, na Inglaterra. Então, vocês percebem que ele já tem um salário alto. Mas, obviamente, a gente vai dar um aumento aqui pra ele. Vamos pagar uma luvinha aqui de assinatura pra ele. 100 mil, né? Pra ele ficar feliz. Pra comprar o presente ali pra criançada. Vamos lá, dá aquele aumento. Pra ele, porque o cara vai sair da segunda divisão pra jogar Premier League. E tá aí, meus amigos. Teto de 40, oferecemos 35. Sensacional, né? Isso pros reforços, né, pessoal? Os nossos jogadores titulares ali receberam um aumento acima disso. Mas quem tá chegando agora tem que ir com calma, segurando a onda. Então, salário mais baixo. E até por isso também que a gente tá indo mais atrás de jogadores mais jovens, mais desconhecidos, pros caras aceitarem aqui e se enquadrarem no nosso teto salarial. Que a gente não vai fazer loucura financeira, não, tá, galera? Por mais que a gente recebeu uma baita injeção de grana, tudo com consciência tá aí. Então, reforçamos ali nossa defesa na zaga, na lateral direita. Pensando em defesa, ainda falta um lateral esquerdo, tá, galera? Mas falta ainda meia e ponta, né? Então, a gente tem que equilibrar tudo isso aí na balança. Tá aí, Van Evic. Galera, o nosso treinador planejou um lado direito ali muito bom, pessoal. O Van Evic fazia parte desse planejamento. Conseguimos fechar com ele. Vamos chamar ele de Milan, né? Ou Milan Van Evic. Ou Evig. Que aí vocês comentem aí qual que é a pronúncia correta. Porque é holandês, né, pessoal? Então, eu acho que é Evic mesmo. Eu acho que o Jota sai fora. Mas também não sei, né? O holandês não é a minha praia. Se fosse inglês, beleza. Mas tá aí. Ótimo reforço, na minha opinião. Comenta aí a de vocês. E vamos lá, meus amigos. Agora, continuando aqui do lado direito, né? Mas mais avançado a nossa ponta barra meia direita ali, né? O cara que a gente vai atrás, né, pessoal? Mantendo a linha ali do que o West Brom costuma fazer, né? Clubes ali rebaixados, se aproveitarem das situações. É o seguinte, galera. Antony E. Semênio. Jogador africano aqui que cresceu demais nos últimos anos, tá, galera? É um jogador que sempre atuou aqui na Inglaterra, revelado lá pelo Bristol City, que gosta desses jogadores mais jovens, assim. Ele sempre rodou, já rodou bastante, foi bem no Birdemouth, né, pessoal? O Birdemouth fez uma boa aposta nele, só que agora é aquilo, né, pessoal? Foi rebaixado. Então, aí, o clube tem aquela dose de água fria ali que tem que mudar o planejamento. E um dos jogadores mais valorizados do elenco, do atual elenco do Birdemouth, é justamente aqui o Semênio, né, pessoal? Então, é um cara bem interessante. Eu já vinha negociando aqui com o Birdemouth pra sentir mais ou menos o que eles queriam. Só que eles estão pedindo um valor meio salgado aqui, tá, pessoal? Então, vamos tentar negociar aqui. 14.100? É... não sei... Assim, é um valor salgado, mas ao mesmo tempo é um valor dentro do acessível. Mas vamos lá, vamos negociar aqui e tentar abaixar um pouco esse valor. Vamos lá, galera. Tentando abaixar esse valor dele aqui, ele tem um valor de mercado de 12 milhões de libras, né? O Story é um garoto que a gente vinha observando na base, mas a gente vai negociá-lo nessa temporada, né? Eles não querem. Eles insistem nesse 14.100, né, pessoal? Mas, obviamente, a gente não vai fazer isso, né? Vamos lá. No 11.700 mil libras. Vamos tentar pagar no máximo ali 12 milhões e 500 mil libras por ele. Mas vamos ver se eles aceitam. Ó, beleza. Não, já tá excelente, galera. Eu tinha a intenção de pagar 12 e 500. Eles fizeram uma contraproposta de 12 e 300. Então, pra ficar no meio termo, bom pra todo mundo, a gente paga o que o cara vale. 12 milhões de libras. Vamos lá. Semênio. Ah, mas aí eles querem... Mas não vamos perder a negociação por causa de 100 mil libras, não. Mas tá aí. É isso, galera. Tem que negociar. Tem que negociar. E aí, com essa contratação, né, os fãs do Diangana aí podem ter certeza que ele vai pro banco, tá, galera? Então, lamento dizer isso, mas eu não quero passar raiva com o Diangana na Premier League, não, galera. O que esse cara me irritou na temporada passada, vocês não têm noção. E ele foi mal, galera, porque ele foi titular a temporada toda e ele fez dois gols, dois gols. E o Semênio foi um dos destaques aqui do Baner Mouth. E é aquilo. A gente chegou na Premier League agora. O Semênio já estava jogando na Premier League. Então, já conhece, né? Sabe o drama que é aqui o campeonato. Então, ele vem. Esse, sim, vem pra ser titular. Então, ele já é um cara que tinha salário de Premier League. Então, aqui ele já vai bater no nosso teto máximo. É outro cara que a gente traz nessa média de idade aí, 24, 25 anos. Então, a gente está trazendo assim, né, pessoal? Jogadores já prontos, mas ainda numa boa idade. Não queremos cláusula pra não correr o risco de perdê-lo, tá? E olha isso, galera. Ele está disposto. Ele é esperto. O empresário dele é esperto. Ele abaixou o salário ali, mas é obviamente porque ele quer ter gols. Ele quer ter bônus ali, um bônus gordo. Se ele fazer 15 gols na temporada. Eu poderia topar, galera. Porque, sinceridade, eu acho que ele não vai fazer 15 gols na temporada. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos ser justos com ele, né? Eu não quero esse bônus aqui. Mas, a gente vai dar um aumento aqui no base dele. Todo mês vai cair na conta. Aliás, todo mês não, né? É na semana aqui pra ele. 42,500 e 350 ali de luvas pela assinatura, né? Vai ter um aumento aí no seu base. Toda semaninha ali vai pingar uma graninha boa. E ele aceita, né? Obviamente ele vai aceitar, né, pessoal? Vai receber mais. Vai continuar jogando aqui na Premier League. Vai ser titular. Chega pra ser titular. Até o momento a gente só tá trazendo jogadores pra ser titular. É isso, pessoal. É isso. Tô gostando demais das contratações que a gente tá fazendo. Uma semana aí bem proveitosa nessa janela. Então, temos mais sete dias pra trazer dois jogadores. Um meio campo e um lateral esquerdo. Vamos ver. Porque aí já teremos o nosso primeiro amistoso. E detalhe, né, galera? Um cara, vocês veem aí, é um verdadeiro armário. Pro nosso estilo ali. Principalmente os jogos em casa que a gente vai tentar sufocar, marcar pressão. Esse é um cara, galera, que se encaixa perfeitamente nesse estilo. No segundo episódio, né, ele não vai ser camisa 8, tá, galera? Não vai ser camisa 8. Ele é um cara ofensivo. Vamos mudar esse número aí. Mas, eu gostei, tá, pessoal? Gostei demais. Eu acho que o nosso time vai ficar bastante interessante com esses reforços. São jogadores que chegam pra ser titular. Eu acho que a avaliação vai ser A, né? Porque a gente pagou o valor de mercado dele aí. Tá aí, excelente. Só grandes negociações pra gente até o momento, hein, pessoal? Tá sensacional. Queria saber se vocês estão gostando. Vão comentando aí a opinião de vocês. Que aí, a gente já eleva demais o patamar da nossa ponta direita. E, galera, tá chegando um caminhão de propostas aqui pra gente, tá? Olha só. Proposta de empréstimo aqui pelo Field. Ele não evoluiu o quanto que a gente queria, tá, galera? Mas, assim... Eu não queria emprestar, não. Eu queria vender o nosso garoto aqui. Proposta de empréstimo pelo Taylor, não. Ele faz parte do nosso planejamento. Vamos rejeitar aqui, tá, pessoal? Não queremos emprestar o nosso garoto. Proposta pelo Gil. Beleza, galera. É um jogador que a gente trabalhou bastante na base, mas ele não teve a evolução que a gente queria. Vamos negociar. O Will Schmidt, a gente... Beleza. Aqui dá pra gente receber uma graninha a mais, galera. O Lutontal tá querendo ele. O Lutontal ficou, né? Não subiu. Então, bora lá. Vamos negociar aqui com o Luton. Galera, e agora que eu lembrei, né? Ele tá no final de contrato. Então, não dá pra gente pedir muita coisa. Só pra falar que a gente não pediu, vamos fazer o seguinte? 975, só pra gente receber ali em caixa, né? Líquido o valor de mercado dele. 960? Tá bom, tá bom. Galera, tá valendo demais. Nosso goleiro reserva que nem jogou e tá acabando o contrato. É quase um milhão de libras aí. Muito bem-vinda pra gente. É, pessoal. Então, a gente tá trazendo jogadores, mas tem jogadores deixando o nosso time, né? O Regen, nosso zagueiro, a gente faz uma troca aí. A gente empresta ele, tá, pessoal? Ele chegou na temporada passada e jogou pouquíssimos minutos. Mas vamos emprestar pra ver se ele ganha minutagem lá na Alemanha, no Heidenheim. É um bom zagueiro, é uma boa aposta. Mas como o Taylor, o nosso garoto, voltou de empréstimo, então ele vai ser nosso suplente ali. É um que deixa o nosso time. É, galera, e tem mais gente deixando o nosso time aí. Vamos ver, porque esse aqui, eu nem sei quem é pra falar a verdade. Vamos ver se é algum garoto da nossa base. Nosso goleiro... Ah, não! É o goleiro, né, galera? A gente acabou de negociar. Tô viajando aqui na maionese, então nosso goleirão topou e pulou o total. Tá bom, vamos só ver se é ele mesmo. Que aí é um milhão de libras a mais que a gente recebe aqui, né, pessoal? É isso. Will Schmidt, nosso goleirão. Aí lembrando, né, que agora a gente vai subir nosso goleirão da base pra ser o terceiro goleiro, né? Então foi bom, né, pessoal? Porque a gente conseguiu uma boa grana num goleiro que jogou um jogo na temporada passada e tava em fim de contrato. Então tá bom demais. É, meus amigos, e aí, né, pessoal? Todo aquele planejamento que eu expliquei pra vocês, né, era baseado se a gente não perder nenhum jogador titular do nosso time, né? Acabou de chegar uma proposta aqui, galera. Várias propostas até, né? Mas essa proposta aqui não faz muito sentido, pessoal, porque o Montpellier foi time que brigou por rebaixamento na Liga Francesa. Então, assim, não tem lógica nem a gente vender pra eles e nem o Grant trocar o nosso time. Ele que fez a melhor temporada da vida dele na temporada passada ajudou a gente a subir, disputar a Premier League pra disputar rebaixamento do campeonato francês, né, pessoal? Recusamos aqui o Cleari, que é um jogador que tava emprestado. Vamos aceitar, galera? Tá bom demais, não vou nem questionar, não. Garoto Gil aqui, três propostas. Vamos ver se ele topa deixar o nosso time, né? A gente não quer ele. O Garoto Gil aqui também queremos negociar. Agora, aqui dá pra balançar, galera. O Besiktas faz uma proposta aqui no nosso lateral e eu vou ser bem sincero pra vocês, galera. Eu acho que aqui dá pra gente ganhar uma grana. Primeiro visando, né, que a gente precisa reforçar mais o nosso elenco ainda. E assim, pessoal, o Furlong, ele não foi bem, né, galera? A verdade é essa, terminou como reserva. A gente já trouxe um lateral pra ser titular e, na pior das hipóteses, a gente tem o Palomino, nosso garotão da base. Se precisar, a gente chama ele do empréstimo de volta. E nós temos também a possibilidade que a gente descobriu na temporada passada do Molumbe de lateral direito, galera. Então, assim, sendo bem sincero, eu acho que aqui dá pra gente ganhar uma grana, tá? Acho que aqui dá pra gente ganhar uma grana. Então, vamos tentar negociar. Os times turcos têm dinheiro. O problema é que o contrato do Furlong também tá se encerrando, né? Então, vamos tentar ganhar um pouquinho a mais aqui, que aqui eu acho que é onde a gente pode fazer uma boa grana. Vamos lá, pessoal. Então, já estão oferecendo acima do valor de mercado dele. Assim, vamos tentar só pegar uma graninha a mais aqui, porque qualquer grana que a gente conseguir a mais é bem-vindo. Até porque nossas 50 milhões de libras já não existem mais, né? E eles toparam pagar R$2.500. E aí, galera, acho que vai ser uma grana muito bem-vinda. R$2.500.000 aqui pra um jogador que ia ser reserva. A gente tem um cara da base e tem um meio campo que joga de lateral. Então, acho que vai ser uma grande venda aqui pra gente. É, meus amigos. Então, vamos dar tchau para o Furlong, né? E aí, é igual eu falei pra vocês, né, pessoal? Na última temporada, na vida real, simplesmente o West Brawl movimentou 22 jogadores. A gente não vai fazer isso aqui, obviamente, né? Mas é um time que sempre gosta de movimentar muita janela, tá, pessoal? Eles trouxeram 11 jogadores e dispensaram 11, venderam, emprestaram 11 jogadores. Então, eu acho que essa venda do Furlong aqui pra nós é muito boa, obviamente, porque a gente trouxe um lateral pra ser titular, né, pessoal? E agora, bora lá ir atrás dos nossos meio campos. E aí, galera? Na situação do meio campo aqui é um pouco diferente, tá? Porque o nosso treinador indicou dois jogadores. Então, dos dois, a gente vai tentar trazer um, pessoal. E aí, são jogadores parecidos até de característica. Mas o que a gente tá buscando aqui no meio, galera? Nosso meio campo, na temporada passada, foi o quê? Ratite, né, o Rassite e o Diakite. Dois ótimos jogadores na defesa, na marcação, mas muito ruins no quesito passe e no quesito ofensivo. Então, a gente quer trazer um jogador que tenha as duas características. Que saiba defender prioritariamente, né? Foco maior em defesa, mas que saiba jogar, que tenha um passe de maior qualidade. Até porque o tic-tac, né, nosso estilo de poste de bola, o cara tem que saber passar a bola, né, pessoal? O Diakite, a gente já tem ele como deficiente nesse quesito no nosso time. Então, agora a gente vai atrás de jogadores que tenham a característica de bom passe. Domingues, argentino aqui, é um cara que chegou, não se adaptou bem no Forest e foi rebaixado, né, galera? O Forest vai precisar de algumas mudanças. Tá dentro ali do limite que a gente pode pagar, 10 e 700. E aí, o outro jogador que a gente vai atrás, galera, é um jogador aqui revelado pelo Manchester United que está no Everton. Vou mostrar ele aqui pra vocês, que é o Garner. Já até passou ele aqui, os dois na mesma faixa de preço, galera. Os dois são jogadores volantes, mais defensivos, mais que sabem atacar quando precisa, tem bom passe, né? Jogadores altos ali, bom fisicamente, tudo que a gente precisa, né, galera? Seria uma composição muito boa ali ao Diakite, né? Então, vamos lá. Vamos negociar com os dois aqui e ver o que a gente consegue em ambas as negociações. Lembrando que a gente não tem nem essa grana, né? Então, vamos tentar baixar ou ceder algum jogador nosso aqui pro time deles. Vamos ver o que a gente consegue. E aí, pessoal, nessas duas negociações, né, o que a gente vai tentar fazer? O Morel foi o cara que a gente trouxe no meio da temporada passada, né? Que foi um cara livre que a gente trouxe também por lesão, né, pra tampar buraco. E a gente assinou com ele um contrato curto, que já está, que já é o último ano dele, né? Então, a gente assinou por uma temporada e meia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer ele aqui pro Everton e a grana que a gente tem, né? Lembrando que ele também tá no final de contrato. O dinheiro que a gente tem aqui é... Ah, é, mas aí vai faltar grana pro salário, né? Então, assim, vamos ter que oferecer nove... Nesse momento, o que a gente tem é nove milhões de libras, né, galera? Vamos ver o que o Everton... Eu acho que eles não vão querer aqui o Morel. É, aí ficou pesado, né, pessoal? Ficou pesado. O outro jogador que dá pra gente oferecer, galera... Só que aí ele já é um cara, né, que já jogou mais com a gente na temporada passada. Porém, que também tá chegando ao fim do contrato dele, tá, galera? É o Mo'Alt aqui. Assim... É um cara interessante, né? Um cara interessante... Não sei se o Everton toparia, mas vamos ver, né? O máximo que a gente pode pagar é nove. E aí, liberando o salário do Mo'Alt ali, mais o salário do Gardner, né? Vamos ver o que pode dar aqui, né? Essa negociação aqui é bem difícil. Até porque o Everton brigou pelo rebaixamento, mas ele continua aqui. Galera, pode dar certo. Mas aqui é aquilo, né? Vai faltar dinheiro pro salário. Vai faltar dinheiro pro salário. O que dá pra gente tentar fazer? Oferecer aqui nove milhões duzentos e cinquenta, que é o nosso limite. Não temos mais do que isso. E dar uma cláusula aqui pro Everton de venda futura. Porque como o Gardner ainda é jovem, né? Então, no futuro, se a gente fizer uma venda com ele, eles levam aí uma porcentagem. Nove milhões duzentos e cinquenta, é. Tá pesado, hein, galera? Tá pesado aqui. Eu acho que vai faltar money. Vai faltar cash pra gente. Não vai ter como, galera. Não adianta a gente pagar um valor pra depois não ter o valor de salário. O limite é nove... É, não tem como pagar mais, galera. Nove trezentos e cinquenta já seria, assim, o limite aqui pra gente, né? O que dá pra gente fazer é finalizar as negociações ali que a gente tem em andamento, né? É, eles pediram um tempo pra pensar, né, galera? Aqui vai ser tenso, né? Aqui o bagulho vai ser tenso porque pode faltar dinheiro pra gente. Vamos negociar lá com o Northam Forest pelo Domingues? Eu acho que vai ser mais ou menos aqui nesses termos. Acho que também vai faltar dinheiro. Se não der pra gente trazer, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o episódio por aqui. Até pra deixar vocês sugerirem aí alguns nomes, né? Jogadores com essas características aqui que a gente tá buscando pra ver se a gente conseguiria. Vamos lá. Vamos negociar com o Domingues aqui. Mas eu acho que a gente não vai ter grana suficiente não, tá, pessoal? Porque tá muito no limite. E aí, como a gente tem negociações em andamento ainda, a gente pode esperar as negociações ali em andamento, né? E ver. Vamos lá. Aquele mesmo esquema. A gente oferece o Morrell. E nove... Como o Northam foi rebaixado, vamos fazer o seguinte. Vamos oferecer menos pra eles, né? Mas já vamos dar a cláusula de venda aqui. Porque se rolar com o Domingues aqui, seria sensacional. Sensacional? Vamos ver. É. Eles vão querer na mesma faixa. Eu acho que ambas as negociações aqui, a gente não vai ter money suficiente, né, pessoal? E assim... Os outros que a gente tem disponível são os nossos garotos, né? Porém, são garotos... O Matthews, principalmente, é um cara que a gente quer ter no futuro, né? Vamos supor. O máximo que a gente pode pagar é nove milhões de libras, né, pessoal? E ainda assim, faltaria grana pro salário, né? Vamos ver. É. Ambos pediram pra pensar. Galera, vou fazer o seguinte. Eu acho que vai faltar grana aqui nessas negociações. Então, jogadores com esse tipo de característica, vou deixar vocês indicarem aí. Mas são os alvos. A gente vai tentar ir atrás de um desses dois. E ainda falta um lateral esquerdo. Ou seja, tá faltando grana aqui pra gente. Vamos ver se a gente tem outros jogadores pra negociar. Vamos ver se as outras negociações vão acontecer. Então, vou parar o episódio por aqui. Comentem aí sobre a opinião dos reforços que a gente já trouxe. Que eu acho que já melhorou demais o nosso elenco. Falta pra gente um meio campo com essa característica mais defensivo. Mais que saiba jogar. E um lateral esquerdo. E aí, basicamente, a gente fecha o nosso elenco. Próximo episódio, então, tem pré-temporada. Fazendo os amistosos. Trazendo os jogadores que ainda faltam. E aí, eu vou passar pra vocês tudo sobre as táticas aqui que a gente vai usar nessa temporada, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Não se esqueçam do like, do comentário, do compartilhamento do vídeo. Que ajuda o crescimento do canal, galera. Então, vamos deixar de stand-by aqui. No próximo, a gente finaliza ambas as negociações, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abração. Falou. Fuuu. E aí, eu vou ficando. E aí, eu vou ficando.